Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma gameplay pauper jogando de Ruby Storm, um deck criado pelo Sajin Hakeem, o Kalikais, que trouxe várias gameplays com esse deck, ele tá testando várias listas diferentes, inclusive eu vi hoje no Twitter que ele jogou um torneio grande, jogou um showcase e fez um resultado bom, ele fez 5 vitórias e 4 derrotas num torneio de 9 rodadas com esse deck. Então eu fiz essa lista aqui baseada numa que ele tinha postado, que foi a versão 3, e também com algumas ideias desse torneio grande que ele fez 5-4, e aqui vocês estão vendo que o Magic Online tá bugado, e isso já faz bastante tempo, na real, eu não sei porquê, mas tipo, eu tô usando 4 Sifin Storm, 3 Gunter Snipe, 4 Glimps do Impossible, carta de Mh3, e 4 Goblin e Narcomancer. porque não tá aparecendo aqui as quantidades. Mas basicamente esse deck do Sajin Hakeem, a ideia é tu comprar muitas cartas, e tu fazer muita mana, e tu ter alguma carta que vai reduzir os custos, como é o caso do Goblin e Narcomancer, ou a Tornescape Familiar, e utilizar elas estando na mesa pra reduzir os custos, e daí vai reduzir ali o Reckless Impulse, o Rains Resolve, e também, né, vai reduzir o custo de uma carta de Mh3, que é o Glimps do Impossible. Carta bem interessante, né, que possibilita esse deck aí aparecer mais, né, porque é um feitiço de 3 manas, uma vermelha e duas qualquer, exila as 3 cartas do topo, e tu pode jogar elas nesse turno, ao contrário do Reckless Impulse, do Rains Resolve, que tu só pode, que tu pode jogar ela até o próximo turno, e isso é muito bom. Aqui tu tem que jogar no próprio turno, isso é um problema, né, mas é 3 cartas, né, então já é uma vantagem por conta disso. Mas tem uma outra coisa interessante, que no final da End Step, pra cada carta que tiver mantida exilada, tu pode colocar, tu coloca todas elas no cemitério, e tu vai criar uma ficha 0 barra 1 Eldrazi Spawn pra cada carta que tu colocou no cemitério dessa maneira. E esses tokens tu pode sacrificar, pra adicionar a mana incolor. Então, meio que, mesmo que tu não consiga utilizar, essas cartas vão ser úteis pro próximo turno, pra ajudar a combar. Então, essa também é uma forma importante. Qual que é as formas de ganhar o jogo que esse deck possui? É a Burning Profit, que é 2 mana 1 barra 3, e quando tu casta uma mágica de não criatura, recebe mais 1, mais 0, Evidência 1. A Evidência 1 ajuda bastante, tá? Justamente pra poder ir achando o que a gente vai precisar, né? No topo. E o que não for útil pra combar, a gente coloca pro fundo com a Evidência. E as 3 cópias do Gutter Snipe, que quando faz uma instantânea o feitiço, causa 2 pontos de dano em cada oponente. Então, essas duas cartas aí, trabalhando juntas, pra finalizar a partida. A Burning Profit precisa atacar pra ajudar a finalizar, né? Apesar de que a Evidência em si, mesmo enjoada, ela já ajuda muito, né? Mesmo com o enjoo de invocação. E tem aqui o Bitter Reunion, que pode dar ímpeto. Então, o Bitter Reunion paga 1, sacrifica as criaturas que tu controla, ganha ímpeto, até o final do turno. E, além disso, tu pode descartar uma carta pra comprar 2. Até acho que dá pra usar até mais um Bitter Reunion, né? Pra garantir que vai achar ali rapidamente na partida, pra dar o ímpeto ali pras Burning Profit e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, essa é a criação do Calicais. É um deck que eu até tentei jogar algumas vezes, vocês vão me ver reclamando isso na gameplay. Mas eu tentei jogar com o deck, com essa versão aqui, não é uma versão que o Calicais fez, né? Eu basicamente mudei uma ou outra quantidade. Mas eu, sei lá, tive muita dificuldade me liguei muito, dificuldade na hora de combar. Claro que precisa treinar bastante com um deck assim. E também, né, precisa testar várias listas até achar o certo. Mas, é isso. Outra coisa é que eu queria fazer uma lista monohead com esse deck. Daí sem o Goblin Narcomancer e a Thornscape Familiar. Eu acho que pode ser útil. Acho que pode ser útil não ter talvez uma lista monohead ali, quem sabe pode ser uma boa. Tem esses terrenos aqui também que ajudam a gerar mana. Daí no sideboard tem algumas cartas ali que ele utilizou no torneio e nos vídeos que eu não sei. Tá, beleza. Weather pra ganhar vida, Pyro e Red Elemental e o Feldom's Cane pra embaralhar o próprio cemitério no deck. Então, eu imagino que tu vai zerar o teu deck e daí tu vai poder fazer o Feldom's Cane, né? Então, tem essa possibilidade aí também. É isso, galera. Deixa eu dar um recado aqui pra vocês antes da gente ir pra gameplay. Que no caso... Ah, deixa eu colocar na tela aqui primeiro. Que é desse mês de julho. A Ligamentica está sorteando 40 fichários... Desculpa, 100 fichários, argola central, archive 3x3, né? Com 3... Aquelas folhas ali que vai 3x3 cartas, né? E aqui no Marketplace, né? Vocês vão poder participar aí desse sorteio, né? A cada 100 reais em compras vocês ganham um cupom pra participar. Estou vendo uma loja que esteja vendendo aí 4 cópias, pelo menos de uma carta. Vislumbre do Impossível, né? Glimpse do Impossible está ali 0,23 centavos. Carta aí de MH3. Bem barato até, né? Daí vem aqui e vai em meu carrinho lá embaixo. Coloca o código do canal, código Weber, cadastra o código e agora a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons pra essa promoção. Então, a chance de vocês serem sorteados aí pelo sorteio de julho da Liga Média que vai ser muito maior. Vamos então pra gameplay, galera. Espero que vocês gostem aí também. Eu tive dificuldade. Acho que é um deck que precisa testar bastante. E a mesma coisa que o Calicaz faz com o deck de criar várias versões com pequenas alterações pra tentar achar a lista mais consistente, eu acho que todo mundo que vai jogar com esse deck tem que fazer esse mesmo processo. porque só com testando e vendo o que pode ser melhor pra chegar na lista ideal, digamos assim. Mas é isso, galera. Vamos então para o jogo. Bora, galera. Vamos aqui pra uma gameplay com o Ruby Storm. Vou ter que me ligar aqui essa mão. Eu tenho tido bastante azar aqui tentando jogar com o deck, mas vamos lá. Bom, eu vou equipar. Vou equipar aqui, mas eu não sei o que colocar pro fundo. Eu acho que pode ser a pétala. Acho que pode ser a pétala. Posso estar errado, mas eu acho que pode ser a pétala. O oponente me ligou a 5, mas acho que esse deck é que ele meio que acaba jogando sozinho em várias partidas. Então é mais a gente conseguir não... A gente conseguir combar, tipo, não ter tanta inconsistência, né, na hora do combo. E o que eu tenho percebido é que, cara, tá muito inconsistente. Eu não vi as listas lá do... Eu não vi as ligas lá do Calicaz, mas... Mano, tipo assim, sem explicar, mas sempre dá alguma coisa errada, tem que me ligar e tal. Falta alguma coisa. Mas vamos lá. O oponente com 6 na mão, fez um Sima Spirit Guide. Que isso, cara? Ciclone OnlyFound. Pegou um Geothermal Bog. Bom, é um Reanimator, pelo jeito. Beleza, vamos fazer aqui, vamos passar. Acho que esse terreno aqui foi um draw muito bom, né, ajuda ali a gente não ficar dependendo do... de tentar já começar a combar e tudo mais. Sempre o bom dar um... ir jogando com calma. Nossa, o oponente desse cartão é um Ratchet Flame, um OnlyFound. Vai fazer um... Coisa agora, um... Exumar. É se baixar um terreno em pé aqui dá pra Exumar já, né? Se tiver essa possibilidade. Então, meio que dois combos aí jogando contra si. Então, o Sombrio. Eita. Caramba. Tá bom. Bom, ainda bem que é o OnlyFound e não o Lamox Crusher, né? Senão a gente tava ferrado. Beleza. Eu acho que eu vou... Fazer o seguinte... Acho que eu posso ir com calma. Deixa eu pensar. Fazer aqui pra vermelho e vermelho. Dependendo do que eu comprar, eu posso tentar combar agora. Fazer vermelho e verde. Mas a minha ideia... Eu acho que eu vou fazer o plot aqui. E vou... É, alternativamente, eu poderia fazer o Glimpse da Imposse ou pra criar os tokens, né? Vamos ver aqui. Gutter Snipe, Montanha. Beleza. Já baixei terreno. Eu vou fazer aqui o plot. É, a fada é que a gente perde um Gutter Snipe. Eu poderia tentar o Ratchet of Flame, né? Também. Ah, mas enfim. Vamos passar aqui. A gente cria três... Fichas. E vamos que vamos pro próximo turno. Eu acho que eu poderia ter feito talvez o Gutter Snipe. Não sei. Vamos ao 14. Suave. Pétala. Eita, se fizer outro, eu fiz uma Arf, errou. Se bem que daí eu volto o Gutter Snipe, né? Tá. Vamos lá, então. Vamos fazer aqui um Ratchet of Flame. Vou fazer um Ratchet of Flame. Nossa, contra o Ratchet of Flame do oponente também. Caramba. Nossa, o oponente ajudou aqui. Nossa, se eu soubesse, eu teria combado no turno passado, né? Eu teria seis manas, com uma mana só. Tá, vamos lá. Eu vou fazer aqui um Glimpse do Impossible. Meu Deus. Aqui a gente foi bem. A gente vai fazer aqui. Ah, na real eu tinha que começar a usar essas manas, né? Tá, vamos fazer a pétala. Vamos ver o que que vem aqui. De bom. Perfeito, né? Mais ou menos o que a gente quer. Então a gente tem uma carta que a gente quer no topo. Eu vou tentar... Eu já vou fazer aqui o... Vamos fazer aqui. Vou manter no topo. Eu vou sacrificar esse terreno aqui. Porque a ideia é já combar agora mesmo, né? Bom, vamos lá. Vou fazer o Ratchet of Flame aqui. Fazer bastante mana. Eu acho que mana Morphose... Dá pra... Ir pro topo. Tá, vamos lá. Fazer aqui mana Morphose. A gente vai comprar... É, eu teria que usar ali, né? Mas enfim. Vou fazer isso agora. Vermelha e vermelha. Tá, vamos fazer agora. É foda que não tem o ímpeto, né? Beleza, mas vamos lá. Mana Morphose. Tá. Vou pro topo. Vermelha e vermelha. Bom. Vamos fazer uma aqui, né? Acho que aqui a gente meio que consegue concluir, né? Eu vou colocar pro fundo. Sifinsong. Muito bom. Muito bom. Mas acho que eu vou fazer aqui primeiro uma... Range Resolve. Isso aqui pode ajudar, mas... Não sei se ajuda tanto. Tipo, vai ajudar se eu conseguir achar o negócio que dá ímpeto, né? Mas só assim mesmo. Vou colocar pro fundo aqui. Deixa eu ver o que que vem. Ah, eu ia fazer já agora, né? Ah, perfeito. Então, vamos lá. Vamos aqui fazer uma mana verde. Deu ter Snipe. Daí aqui custar menos mana. Vamos fazer aqui. Daí aqui a gente faz um Sifinsong. Vamos dar dois de dano. Vamos fazer a evidência. Tá fluindo, galera. Tá fluindo o deck. Que coisa boa. Claro que a gente tá contra um deck meio... Pouco interativo, né? Eu também, tipo... Tenho um pouco de dúvida da capacidade desse deck de... Tipo... Sei lá. Eu não vi as gameplays, né? Como eu falei. Eu não vi as gameplays, mas... Não sei, sabe? Nas gameplays que eu tenho tentado, tá... Tem várias situações ali que tá complicando o jogo. Vou fazer aqui. Vai a 14. Vamos colocar pro fundo, né? Obviamente. Vamos ver o que que vem aqui de bom. Acabou o combo, né? Acabou o combo. Acabou o combo. Foi bom o quanto durou. Ai, ai. Eu vou passar. Acho que eu joguei mal, né? Em algum momento do... Sei lá. Ah, esse aqui é até o próximo turno. Tá. O imponente meio que não pode atacar, né? Esse é o lado bom aqui da parada. É, tipo, atacar aqui é um risco muito grande. Mas é isso, sabe? Tipo... Esses combos... São combos que, tipo, tu acaba tendo que jogar muitas vezes sozinho, né? E tu tem que testar várias situações ali. Principalmente jogando contra si mesmo. Pra poder entender, né? Algumas situações. Vou fazer aqui. Vamos passar. É, mas aqui a gente meio que já ganhou o jogo, né? Porque não vai demorar muito pra gente achar uma instantânea, um feitiço, algo assim, né? Então, vamos lá. E lá, sabe? Tipo, eu fico pensando se talvez alguma coisa é, tipo... Tipo, um lava-dart. Quem sabe? Não, lava-dart não. Um Faithless Looting. Não pode ser uma boa. Não sei. Passou, agora a gente vai comprar aquela instantânea marota pra ganhar o jogo, né? Aqui a gente já tem letal? Deve ter, né? Colocar pro fundo. Colocar pro fundo. Ah, meu Deus. Tá passando 10 de dano. Ah, vamos lá. A gente ataca no próximo turno e finaliza. Eu queria muito que o Burning Profit fosse que nem o Dragon Raid Channeler, que é, tipo, Surveyor, né? Em vez de evidência. Não sei, sabe? Tipo, Surveyor pra colocar coisa no cemitério seria tão bom. É, talvez se o oponente tiver alguma coisa com o Life Link, possa complicar nossa vida um pouco, né? Mas fora isso. Tinder Wall e Ratchet of Flame. É um ultra combo. Tá. Vamos a 8. E... E... Ana Preta. Ritual Sombrio. Cabal Ritual. Balustrade Spy. Caramba. Pegou uma Haunted Fire. Cara, que loucura, cara. Tipo, é um Two-Land Spy Reanimator. Two-Land Spy Reanimator. Tá bom. Ah, cara, tem isso aqui... Não. Ah, beleza. Vamos lá. Two-Land Spy Reanimator. Que loucura. Bom, essa mão aqui, de todas as mãos que eu tenho jogado as gameplay agora, essa é a melhor. Essa é a melhor mão disparada aqui. Inclusive, dá pra combar rápido. Não, eu não tenho... É Manamorfose, Reckless Impulse. Essa mão aqui tá bem boa. Tipo, muito boa. É a God Hand do deck. Principalmente porque ela tem bastante terreno na mão inicial. E também tem um coisa, tem bastante draw. A gente me ligando a 5. É, deve estar procurando aquela mão explosiva ali, de fazer um Lamog's Crusher turno 2. Me ligando a 4. Já viu, né? O oponente vai conceder aqui essa match. Ai, ai. Não sei, sabe? Eu fico com a impressão que eu queria fazer uma versão mono-head. Mas também... Sem redução de custo, atrapalha bastante, né? Em vários aspectos. Tá bom. O oponente não tá jogando. Não fez nada. Deve estar precisando só de uma peça, talvez. Desse 2-land-spy muito louco. Não sei se eu deveria acelerar. Na verdade, agora eu vou, né? Vou porque... Sei lá. Agora que eu comprei esse Rite of Flame. Tudo vai melhorar. Ah, aqui eu vou fazer... O Gatter Snipe e vou passar o turno. Próximo turno aqui é um GG praticamente garantido. Talvez o oponente conceda. Né? Vamos ver. É. Se nos deixar com barra, o oponente... Quer dizer, vocês vão ver aqui que a gente já tem o Letal. A gente não tem Letal ainda, né? Tipo, oficialmente, eu acho, mas... É muito provável que a gente consiga finalizar o jogo nesse turno. Então, fica aí com a gente. E observe. Ó. Fazer aqui. Raze Resolve. Beleza. Fazer a Siffin Song. Acho que eu faço antes da Burning Profit. A gente faz aqui. A gente faz aqui. Vocês já entenderam, né? Que aqui foi, né? Aqui ganhamos. Beleza. Vou deixar no topo. Vou fazer aqui pra verde. Daí a gente faz duas vermelhas. Então tá. Deu pra mostrar aqui pelo menos um turno 3 aqui. Vou colocar no topo. Vermelha. E vermelha. Daí a gente faz... Aqui. Sacrificando a montanha. Topo. Fiquei com a impressão que esse deck ele podia... Vamos descartar aqui. Fiquei com a impressão que esse deck ele podia usar a Lava Dart. Também. É, a Manu Morphose aqui tá adicionando mana, né? Também. Ratchet of Flame. Agora eu vi o poder. É claro que, né? O oponente não tem terreno na... O oponente não tem terreno na mão. Na mesa. Mas aqui... A gente conseguiu mostrar um turno 3 aqui contra um oponente que não baixou nenhuma permanente no G2. Mas é isso, galera. Essa é a gameplay com o Ruby Storm. Acho que... É difícil de ter uma consistência, né? Dá pra tentar chegar o máximo possível e tal com os exílios e tudo mais. Mas, realmente, né? Assim como o Kali Kais faz uma coisa que é muito importante pra esse tipo de deck. É estar sempre testando listas. Porque é difícil, né? De achar a lista perfeita. Até porque não tem tantas ferramentas muito... Que ajudam tanto, assim, na consistência. Principalmente considerando, né? Tipo, decks que podem interagir. Tipo, Monoblue, Terror. Decks com mais Hydro Blast aí que podem aparecer no metagame. Que devem ser um pesadelo pra esse deck. Eu já... Tipo, eu já tava com bastante consistência por conta própria. Agora imagina enfrentando um deck com 8 Hydro Blast, por exemplo, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da gameplay. Um grande abraço pra vocês. Valeu, Kali Kais, aí, por ter criado aí esse deck. E vamos que vamos, então. Abraço. Falou. Tchau. 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 Tchau.